Acho que a Tribe tem ajudado nessa missão de preparar os brasileiros para essa, eu não diria nem profissão do futuro, acho que a profissão do presente vai continuar sendo a profissão do presente durante muito tempo. E a gente tem sentido que o nosso desafio tem ficado mais fácil com a Tribe, a gente pode contar com a empresa, com as pessoas da empresa, com os alunos que se tornam colaboradores, que se tornam, eventualmente, até sócios aqui da nossa companhia. Profissionais júniors, eu acredito que o principal objetivo com eles é a gente tentar encontrar talentos, e não pessoas prontas para a tecnologia. Então, eu imagino que esses profissionais que vêm de cursos, como a Tribe, por exemplo, eles conseguem mostrar o potencial técnico deles. E a gente tem notado o carinho super especial da Tribe ali na hora de selecionar os profissionais, um carinho ainda maior ali na hora de treinar os profissionais. E a gente está super satisfeito, assim, a gente entende que, apesar da nossa satisfação, assim, a gente entende que o negócio ainda vai melhorar, né? Eu acho que essa confiança de que o trabalho está sendo bem feito, e que a cada dia ele vem sendo refinado, né, nos deixa super empolgados também para o futuro. É muito importante ter um canal como a Tribe, né, que envia bons profissionais e nos ajuda a treinar bons profissionais. Porque a Tribe vai exatamente trazer recursos humanos ali, material humano ali muito qualificado, já um pouco mais exercitado do que outros que estão tentando entrar no mercado, e a partir daí é o papel da empresa em desenvolvê-lo. Então, empresa, se você está consciente de que você continua tendo a sua responsabilidade no processo, Uma parceria com a Tribe vai poder ajudar você bastante nessa parte inicial ali da seleção, do recrutamento e da escolha de bons profissionais ali para o seu time. Eu resumiria a Tribe como sendo um excelente caminho para transformar profissionais pré-júnior em profissionais júnior e, de alguma forma, deixá-los mais bem preparados ali para iniciar a sua vida profissional no mercado. Se pudesse resumir a nossa parceria com a Tribe, eu acho que a palavra que eu usaria é casamento. Eu acho que é uma parceria de longo prazo, a gente está de mãos dadas aqui construindo um futuro melhor, não é só para a Tribe, não é só para o Melios, é para o Brasil. A razão da esquerda, não é só para a Tribe, não é só para a Tribe, não é só para a Tribe, Abertura